No vídeo de hoje eu vou visitar todos os drive-thrus do mundo E em cada um deles eu vou ter que fazer um desafio diferente O primeiro drive-thru que a gente vai, vai ser o Burger King Vamos ver qual que é o desafio que eu vou ter que fazer agora Ah, meu Deus Qual? Eu vou ter que pedir a comida mais cara da loja Ou seja, eu vou ter que pedir o sanduíche mais caro do Burger King Então vamos lá, né? Chegamos aqui no Burger King Vamos entrar aqui no drive-thru E mano, agora é que o meu bolso vai chorar Porque aqui nós vamos pedir o lanche mais caro de todos da loja Boa tarde, moça Deixa eu te perguntar Qual é o lanche mais caro que você tem? Só o hambúrguer A Tobi com 3.0 Eu quero esse então Beleza, rapaziada Já tô aqui com o meu pedido Esse aqui, pelo visto, é o hambúrguer mais caro do Burger King Inclusive, tá quentinho Vamos experimentar pra ver se vale o preço, né? Tô sentindo até o sabor do meu dinheiro, amor É, que sabor seria esse? Sabor de 100 reais com notas de 50 e uma pitadinha de 20 É, não fez muito sentido não Mas tudo bem, queria um pedacinho desse Vou pro seu Hambúrguer mais caro do Burger King Comprado Desafio cumprido E agora vamos pro próximo Vamos ver qual vai ser o próximo drive-thru que eu vou E pelo visto eu vou ter que ir no Habibs Tá, vamos ver qual vai ser o desafio do Habibs Uh, lá eu vou ter que pedir tudo que a pessoa da frente pediu Que delícia Tomara que a pessoa da frente tenha um bom gosto É Chegamos no Habibs Vamos subir aqui agora No drive-thru Beleza Agora A gente tem que pedir tudo que o carro da frente pediu, né? Que o carro que foi antes da gente A gente vai pedir a mesma coisa agora Tudo bem, moça? Eu vou querer tudo que o carro que tava na minha frente pediu Tudo, tudo Sem exceção E pode passar tudo no cartão Beleza, rapaziada Chegou aqui o pedido E, mano, a pessoa que pediu na minha frente Eu acho que tava só assim, tá? Porque olha o tiquinho que veio, mano Veio só um pouquinho Tá, o que você acha que tem aqui, amor? Ai, meu bem, eu acho que tem um bolo de aniversário junto com os brigadeiros Bolo de aniversário, amor? Isso aqui é fast food Tá, vamos ver Preparada? Preparada Três Dois Um Tcharam Isso aqui é esfirra Normal Ah, tá, né? Eu achei que poderia vir uma sobremesa, alguma coisa Mas pelo visto a pessoa que tava na minha frente não tava com muita fome Ah Tá quentinha É, a pessoa que tá na minha frente pelo visto tem um gosto parecido com o meu Esfirra de carne Meu melhor, vem, sei lá, uma esfirra de pimenta De cebola ou de picles Imagina uma esfirra de picles É, com certeza eu não ia gostar não, tá? Mas podia ter vindo uma de chocolate também, né? Fiquei com vontade Mas não pode, tá? O desafio é comer o que a pessoa da frente pediu Já que pediu o esfirra de carne Vamos comer o esfirra de carne Próximo drive-thru Vamos ver o que vai ser agora O McDonald's E o desafio que eu vou ter que fazer no McDonald's é Ah, meu Deus Eu vou ter que pedir um hambúrguer Apenas com cebola e tomate Ou seja Tudo que um monte de gente pede pra tirar do hambúrguer Eu vou ter que pedir só com isso Vamos lá, né? Beleza, chegamos aqui no McDonald's E agora é só fazer o nosso pedido, mano Moço, eu vou querer um hambúrguer Só que esse hambúrguer tem que vir só com cebola e tomate Sem todas as outras coisas Sem carne, sem queijo, sem molho, sem nada Beleza, rapaziada Acabei de pedir Agora vamos buscar e vamos ver o que vai vir Aqui Obrigado, moça Hambúrguer na mão Olha só, rapaziada Mano, vamos ver se eles fizeram direito, né? Meu Deus Olha isso, mano Esse é o maior hambúrguer que eu já vi na minha vida Só que ele é só feito de cebola e tomate Como é o desafio, né? Como foi isso que eu sorteei Vamos comer Nossa Hum, tá gostoso? Maravilhoso Sério, a carne faz toda a diferença É, e eu acho que um queijinho também ia ser maravilhoso Ó, mas em compensação Isso aqui é um hambúrguer saudável, tá? Porque tem tomate, cebola e o pão Olha isso, mano Vocês gostariam de comer um hambúrguer desse? Se bem que tem gente que ama cebola, ama tomate Eu só não sei se gostaria de comer cebola e tomate sem mais nada, né? Só isso É, eu ia preferir com molho e com uma carne, tá? É, tá bom Eu vou acabar de comer meu hambúrguer, então Próximo drive-thru Vamos ver o que vai ser agora Uh, madeiro E no madeiro eu vou ter simplesmente que comer tudo sem usar as mãos Eu acho que isso vai ser divertido Chegamos aqui agora no madeiro Vamos entrar aqui no drive-thru E, mano, que vergonha, mano Quero ver como é que eu vou comer isso tudo sem usar as mãos Beleza, meu bem Aqui é a gente mesmo que escolhe Então, vou pegar um combo, o que você acha? Eu acho uma boa, tá? Mas eu acho que vai ser bem difícil Nada difícil pra mim Ó, vou pegar esse menu kids aqui E vou pedir o combo Confirmar pedido E agora vamos lá buscar Beleza, rapaziada Já tô aqui agora com o nosso lanche E, mano, pelo visto eu tenho que comer sem usar as mãos, né amor? Exatamente Tá, vamos começar aqui com a batatinha, né? Sem usar as mãos Fácil A batatata é que é fácil, né? Porque é só pegar Agora o hambúrguer que eu quero ver, ó Vamos lá O bom é que esse hambúrguer é pequenininho? Ah, ah Espera Ah, ah Meu bem Vai cair Meu Deus É muito difícil, velho Pelo menos tá gostoso Com a batatinha aqui, né amor? É É difícil Eu tô usando a língua pra separar a batata Eu não tô achando muito fácil, não, tá? Olha as mãos Que delícia Esse aqui tá sendo um dos mais gostosos, pra falar a verdade, tá? Eu acabei de comer esse hambúrguer Sem usar as mãos E, sinceramente, hambúrguer é feito pra comer com a mão Ou seja, eu não tô comendo um prato de arroz e feijão Eu tô comendo hambúrguer Uma coisa que é feita pra comer com a mão Só que eu tô comendo sem ela Mas tudo bem Tá Tá muito gostoso Bora pro próximo drive-thru Ah, pizzaria Esse é diferente Quero até ver o que eu vou ter que fazer numa pizzaria, mano Eu acho que vai ter que comer uma pizza, né? Não Não é comer uma pizza Quer dizer É Só que é simplesmente a pizza mais apimentada da loja Meu Deus E eu gosto tanto de pizza Então vamos lá Não deve ser tão ruim assim, né? Beleza Vamos entrar aqui, então Na pizzaria Chegamos Ai, meu Deus, mano Eu devia ter trazido uma água E agora como é que eu vou comer uma pizza apimentada Sem tomar água depois? Licença, moça Tudo bem? É o seguinte Eu vou querer simplesmente a pizza mais apimentada da loja Pode substituir a maioria dos ingredientes por simplesmente pimenta, tá? Obrigado Vamos lá buscar agora Beleza, rapaziada Recebi a minha pizza Olha isso, amor É, meu Deus do céu Olha isso Isso tem cara de pizza gostosa? É, não sei, tá? Só pra quem ama pimenta Mano Vamos lá, galera Já parei no lugar aqui pra eu poder comer Mano Sério Olha isso aqui Essa pizza, além das pimentas que tem aqui Ela tem simplesmente molho de pimenta por ela inteira, tá ligado? Sério E ainda tá morna, tá? Ou seja Hora de morder Meu bem Tem que morder com a pimenta, hein? Tá, vamos lá 3, 2, 1 e... Hum... Nossa, que saborosa Pimentada Pizza empimentada Esse aqui é o sabor novo da pizzaria Porque depois disso, mano Eu tenho certeza que eu tô nem acreditando que eu tô comendo essa pizza de verdade Ó Pimentinha Nossa Sério, gente, vocês não tem noção, velho Mano, não dá pra comer esse tanto de pimenta Amor, sinceramente Eu desisto Chega, eu desisto Eu não consigo mais comer É de tanto de coisa pra esse desafio Essa pizza aqui Eu preciso Pede, segura Eu preciso comprar uma água Eu vou comprar uma água Meu bem Onde é isso? Alta aqui Eu preciso de uma água O que eu vou fazer com isso agora? Deixa eu ver se tava tão ruim assim Ai Ai É a pimentada de verdade É, não consegui em todos os drive-thrus do mundo Mas se você quiser que eu continue tentando Deixa o seu like e se inscreve no canal Onde é isso? É, não consegui em todos os drive-thrus do mundo